Olá, galera! Tudo bem aí com vocês? Hoje vamos a mais uma receita. Vamos fazer um delicioso bolo para molho. Fácil, prático e delicioso. Já deu para ver que é de liquidificador para ver como fácil que é e prático esse preparo. Sem mais delugas, a receita está na descrição, como sempre. Estará na descrição do vídeo. Bora lá! E aqui... Começar aqui colocando o meu milho. Está aqui, ó. Já escorri ele. Todo o meu milho aqui. Os ovos. Leite. Manteiga. Se você não tiver, pode utilizar a margarina, mas a manteiga vai trazer mais sabor para o seu preparo. Açúcar. Aqui eu estou utilizando o cristal, mas você pode utilizar isso tranquilo. O refinado. Queijo parmesão. Queijo parmesão ralado. Chega bem direto. Apesar do queijo parmesão já ter sal, eu gosto de colocar uma pitadinha de sal. Para não sair no doce. E a farinha. Agora, bora bater tudo isso aqui. E já, já forno. Galera, já bati aqui, ó. Mostrar para vocês como ficou essa massa. Ó. Agora eu vou colocar ovo preto. Misturar. Aqui eu tenho a forma untada e enfarinhada. Essa forma é de 22 centímetros. Misturei. Não precisa botar o liquidificador no doce. E ó. Pronto. E agora é só colocar a massa aqui em a nossa forma. levar para assar o forno pré-aquecido a 180 graus por uma média de 30 a 40 minutos. Como eu sempre falo, galera, isso vai depender muito de cada forno. Como ele é um bolo pamonha, ele vai ficar um bolo mais úmido. Então, eu mostro para vocês como ele vai ficar. Guarda aí. Olha aqui, ó. só levar ao forno. Galera, acabou de sair do forno, ó. Ele fica assim, ó. Douradinho. Úmido. Já já eu parto para você ver, ó. Que lindão. Muito da hora. Está muito gostoso. Bom, galera, viram aí. Deixa eu mostrar mais de perto esse bolo. Ó, partir aqui para experimentarmos juntos. Olha que cremoso, galera. Olha isso aqui. Ó. Gente, olha isso aqui. Galera, vocês vão amar isso aqui. Vou experimentar. Gente, esse aqui é um puro gosto de pamonha. Muito, muito gostoso. Muito cremoso. Queijo, ele traz todo um toque maravilhoso. Hum. Hum. Galera, dificilmente alguém não vai gostar desse bolo. Só se realmente não curtir milho. Porque ele é delicioso. Fácil, prático, poucos ingredientes e, ó, rende super bem. Olha o tamanho desse tabuleiro ou dessa forma. Para vender, dá para vender, ó, um pedaço desse aqui de seis a sete, oito reais. Está bem vendido. Um belo pedaço. Super grande, serve muito bem. Dá para você ganhar um dinheiro legal. E, ó, se você quiser levar na festa junina, na festa caipira, na festa da sua igreja, ou para o seu café da manhã, o seu chá da tarde, tanto faz. Qualquer horário, a qualquer momento, esse bolo é perfeito. Bom, galerinha, espero aí que vocês tenham gostado. Aproveitem aí demais essa receita, porque eu, lógico, né, vou continuar aqui saboreando esse maravilhoso bolo. e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.